Escuta na comunhão o que eu vou cantar e tocar neste violão Como no céu o sol se ilumina, para Deus sua alma brilha, ó meu querido irmão Prostrou o teu joelho e orou pedindo a Deus uma resposta, falou que vai embora e não aguenta tanta prova Não aguenta tanta solitão Numa folha ao escrever a tua vida você chorava, um anjo do teu lado que aliviava E toda essa dor me trouxe essa canção Então vai pra onde você for, eu sei que eu vou Sou um anjo amigo que Deus te enviou Pra te proteger, eu uso o escudo do amor Então vai pra onde você for, lá Deus vai estar Eu não tenho asas, mas Deus pode voar Deus me trouxe essa canção Só pra te provar Que Ele te ama Que Ele te ama Amém 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 Amém